Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dokin, e hoje, rapaziada, literalmente é isso que vocês viram no título e na thumb. Vai ter um sorteio de 25 mil tibia coins. É a mega cena tibiana do Moedas, rapaziada. É o parceiro oficial do canal, eles compram e vendem coins, é o melhor entrega, é o melhor preço, é o melhor site que vocês vão encontrar de venda e compra de coins. Fora que tem outros gift card da Play Store, tem Netflix, tem várias coisas. Mas o importante aqui é explicar pra vocês como vocês conseguem os 25 mil tibia coins de graça. Sim, todo mundo que tá assistindo esse vídeo vai ter um cupom de graça e no final do vídeo eu também vou sortear 10 cupons. E pra você participar do sorteio é só deixar nos comentários alguma coisa e também deixa o seu Instagram. Por que eu vou pedir o Instagram? Porque eu preciso mandar o código pra você. E se eu mandar nos comentários do YouTube, pode ser que alguém pegue. Quem quiser participar, eu vou pedir pra deixar o Instagram também, porque daí eu consigo chamar a pessoa no Instagram e mando o código no privado pra ela, ok? Então vai ser vários sorteios desses códigos. Dokin, como é que eu faço pra conseguir esse cupom de graça e como é que eu faço pra conseguir esse primeiro cupom de graça? Qualquer vídeo meu do canal, se você ver na descrição, vai ter escrito aqui moedas. É só você clicar no link que você vai ser redirecionado pra essa tela aqui, rapaziada. Daí você vai lá, vai fazer o cadastro e fazendo o cadastro você vai ser redirecionado pra essa tela aqui que é a do moedas. Você vai clicar aqui em loteria e em loteria você vai clicar em apostar. Clicando em apostar vai aparecer essa tela da Mega Sena Tibiana. Aqui vai ter o valor mínimo de 10TC, mas o primeiro pra você vai estar de graça. Você pode escolher 6 números, eu vou escolher 6 números aleatórios aqui. Dá pra ver que o valor tá de 10TC porque o meu de graça eu já peguei. Mas você vai ter um de graça também. E se você for usar o cupom, é só você clicar em cupom e botar o código que eu enviei pra você. Lembrando que esse cupom vão ser 10 sorteios, então deixa aí o nome nos comentários junto com o seu Instagram pra eu conseguir achar você. E o primeiro pra todos é de graça, mano. Então vai lá, escolhe os 6 números, depois dos próximos você vai ter que pagar 10 coin cada caso você queira. E conforme você vai aumentando o número pra aumentar a sua chance de ganhar, vai aumentando o valor em TC também. E rapaziada, esse sorteio vai ser dia 31 de dezembro e vai ser o mesmo número da Mega Sena da Vida Real. Resumindo, se você ganhar 25 mil tibiacões de moedas, quer dizer que você acabou de perder alguns milhões. Não, eu tô brincando. Mas sim, vão ser os mesmos números da Mega Sena da Vida Real. Então você vai ver o número lá e se coincidiu com o seu número, você ganhou aí 25 mil tibiacões totalmente de graça. Gente, então se cadastra com o link na descrição. A empresa é incrível, a entrega é incrível. Eu realmente recomendo muito vocês conhecerem o Moedas, comprarem as coins por lá, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar do serviço. É parceiro do canal. Então, mano, Moedas, brabíssimo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É um vídeo rapidão. Dia 31 de dezembro, vai lá, se cadastra. Um beijo pra quem tá suave e bora participar.